Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os estantes nessa casa de lei. Em nome do vereador Antônio Damião, que fez o ar da graça ali, achou um bombonzinho de amendoim e falou, vereador, aproveita a oportunidade de apresentear a deputada Silva Cristina com um bombom de amendoim. O vereador amendoim dá um bombom de amendoim à deputada. Obrigado, vereador, pela ideia, viu? Obrigado, senhor. A política se faz com projetos, com garra, com determinação. Está aqui o exemplo, né? Deputada Silva Cristina com o Hospital do Amor, em Ije Paraná. É um hospital direcionado com toda a intenção para atender a mulher, né? Parabenizar ela com essa obra maravilhosa. E realmente, isso é exemplo para nós vereadores que política realmente se faz assim, com projetos. Mais uma vez, parabéns, deputada, pela ideia maravilhosa da senhora. Mais de 3.500 metros quadrados de obra, né? Um hospital que realmente vem atender as mulheres. E não deixando de falar, mês de outubro, mês de outubro rosa, né? Que vem aí homenagear todas as mulheres. Mas o que adianta? Nós vereadores aqui com lacinho rosa, vereadores com roupa rosa, governo do estado iluminar prédios de rosa, prefeitos iluminar praças de rosa, e muitas vezes as senhoras mulheres vão procurar fazer um agendamento do exame de uma mamografia nas secretarias de saúde, não tem vaga, né? É lamentável. Então, fica aí a dica. Eu acredito que com esse projeto da deputada Silva Cristina, quando realmente o seu hospital estiver funcionando, irá diminuir e muito essa necessidade de vocês mulheres realmente serem atendidas. E só aqui pra continuar a fala, dizendo aqui que realmente política se faz com projetos, só pra acabar de firmar e deixar como exemplo pra nós vereadores, votaremos aqui o projeto 206, né? O projeto que autoriza o Poder Executivo criar o espaço do autista em Cacoal, né? Na reunião de comissões, quinta-feira, teve um pai que estava presente, se não me falha a memória, me parece que o filho dele tem 14 ou é 17 anos, que não foi alfabetizado ainda, autista, por ele ser servidor municipal e ter a total consciência que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação no município de Cacoal não teria um espaço especializado, um espaço que realmente vem com qualidade de alfabetizar essas crianças. Aí com esse projeto de lei, realmente essas famílias que têm filhos autistas, a partir de hoje nós votamos nesse projeto aqui, Cacoal realmente irá ter o espaço do autista, a escola do autista, que realmente vai engrandecer e muito essas famílias, tá? Muitas mães ali na reunião das comissões, nós discutimos o projeto, muito emocionada, parabenizar a todas as mães que lutaram, né? Por esse projeto, por esse espaço, e realmente dizer a vocês que continuem lutando. A política move o mundo. E é por isso que eu sempre tenho definido aqui uma política com honestidade, uma política que realmente vem trabalhar em benefício da população. Outra situação, que até no entanto, quando eu não presenciei, eu achava que, às vezes era um projeto meio politiqueiro, mas depois que eu acompanhei lá no distrito do Riozinho, o busão da vacina, eu vi que não é só um projeto politiqueiro. Cacoal tem a central da vacina, Cacoal fez vários drive-thru ali na praça, fez drive-thru no shopping de Cacoal, para atender realmente aquelas pessoas, vereador Lauro, que têm condições de pegar sua moto, pegar seu carro, se deslocar até lá, para tomar essa vacina. Mas quando o prefeito Adairton Fúria pensou de equipar aquele busão da vacina, realmente tem que parabenizar o prefeito, porque tem muitas pessoas no bairro, vereadores, que não têm condições de sair da sua residência para vir num drive-thru desse, para se vacinar. E com esse busão passando na porta da casa de cada um, só não vacina o vereador Coral, quem não quer, quem realmente tem medo da agulha, porque se querer, vacina todo mundo. Eu achava que realmente não era um projeto assim muito brilhante, mas depois que eu acompanhei no distrito do Riozinho, andando lá junto com o vice-prefeito Cacigói, junto com o vereador Fritz, o vereador Toninho, esteve lá presente na nossa caminhada lá, realmente eu vi o tamanho da necessidade desse projeto, desse busão da vacina. Parabenizar o prefeito aí por essa iniciativa. Realmente tem muitas pessoas que não vacinaram, uns por medo da agulha e outros por não ter condições de realmente ir lá no ponto de vacinação para tomar a sua vacina, para ficar imunizado contra a Covid-19. Gostaria aqui de agradecer também à Secretaria de Agricultura. A primeira ponte, em torno de uns mil metros, entrando na linha 10, estava com uma situação difícil. Já tem uns 90 dias que eu tinha protocolado um ofício na secretaria que realmente tomasse providência, arrumasse. Tinha umas pranchas quebradas, umas pranchas faltando prego, eu estava levantando. o vereador Laura esses dias citou dela também, cobrando. Obrigado, vereador, pelo empenho, por ter ajudado a cobrar. A semana passada, estiveram lá na ponte, pregaram as pranchas que faltavam, repregaram as outras que estavam saindo. e realmente a população que utiliza aquele, aquela vicinal ali para se locomover de lá para Cacó, para transportar seus produtos. Estão satisfeitos com o trabalho de vocês. Obrigado aí, em nome do secretário Alcides, o secretário adjunto Isaiuto. Só voltando aqui para fazer uma correção que eu falei aqui do projeto do Autismo, tem que parabenizar e muito, o prefeito por ter dado essa missão para três secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e a Secretaria de Ação Social. Secretaria de Educação, o professor Gedeon, Secretaria de Saúde, a senhora Janaína e a Secretaria de Planejamento, a senhora meu Deus, fugiu o nome da secretária, Michele Pavani. Parabéns a essas três secretarias que realmente trabalhou empenhada para fazer esse projeto que beneficia esse povo de Cacuau aqui. E antes, por hoje é só, muito obrigado a todos, pedir a Deus que continue iluminando nossos caminhos e que possamos ter uma semana abençoada. Muito obrigado. minha vida para o milagreio Obrigado.